O corpo de um detento foi encontrado no pavilhão H da casa de custódia em Teresina nas primeiras horas da manhã deste domingo. A suspeita é de homicídio. O corpo foi encontrado por volta de 5 horas da manhã de domingo, pendurado na grade da cela 3 do pavilhão H. Havia outros 4 presos na cela. A delegacia de homicídios investiga se o enforcamento de José Carlos Pacheco de Araújo, de 24 anos de idade, foi cometido por outros etendos. Mas a equipe saiu sem falar com a imprensa. De acordo com o sindicato dos agentes penitenciários, a vítima havia sido transferida do interior do estado em outubro do ano passado e estava presa pelo crime de homicídio. Se for confirmado que José Carlos foi assassinado, esse será o oitavo homicídio registrado no sistema prisional do Piauí só este ano, seis deles na casa de custódia. No domingo anterior, no mesmo pavilhão, outro preso foi vítima de tentativa de homicídio. O pavilhão H foi registrado praticamente as cinco últimas mortes, inclusive essa agora. E apenas uma no pavilhão G. O que é que está acontecendo no pavilhão H de tantas mortes que estão ocorrendo no mesmo ambiente? E a gente ainda lembra aqui que é a questão de problemas de vagas. Eles estão brigando por problemas de espaços. O preso numa cela onde tem cinco, que é para haver apenas um, dois ou três, tem cinco, trinta, trinta e cinco. Qualquer empurrão, qualquer desavença que pode acontecer lá dentro, já é motivo para assassinar um deles lá dentro. Há menos de uma semana, a casa de custódia foi alvo de mais uma rebelião que destruiu parte da estrutura. Detentos haviam ateado fogo em colchões e derrubado grades. Instabilidade do sistema, que se repete em outras unidades prisionais. Nesse final de semana, houve ainda tentativa de fuga na penitenciária Mixa de Parnaíba e outra no hospital penitenciário em Altos. Na unidade de saúde, também teriam sido encontradas pelo menos 20 garrafas de cachaça, além de várias facas e carregadores de celulares. Legenda por Sônia Ruberti